É como eu sempre digo, não adianta insistir no passado, levanta a cabeça bebê O tanto que eu corri atrás, o nosso amor você deixou pra trás Você deixou pra trás O tanto que eu fiz não valeu, eu fiz de tudo e você não mereceu, não mereceu Desejo que um dia você passe o mesmo, que veja essa mesma cena e vai saber, gosto da traição Porque eu nunca tive essa coragem, mas não faltou oportunidade de destruir a nossa relação Estou indo embora Pra não voltar mais Nossa aliança joga fora Você foi incapaz Desejo que um dia você passe o mesmo, que veja essa mesma cena e vai saber, gosto da traição Porque eu nunca tive essa coragem, mas não faltou oportunidade de destruir a nossa relação Estou indo embora Estou indo embora Você foi incapaz Você foi incapaz Nossa aliança joga fora Nossa aliança joga fora Você foi incapaz Você foi incapaz De me amar Você foi incapaz Você foi incapaz Você foi incapaz Eu pego Eu jamais Rocha, bebê Parei, pensei, quase travei Será que agora eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa? Pegando o outro e vendo você ficar com outra pessoa Não vou não Já dispensei a gata que eu tava Eu vim aqui, foi pra beber e passar raiva Tô solteiro na noite Cê tá batendo muito mais que o grave Enquanto o paredão toca Pegar seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o paredão toca Cê gasta seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja É uma estrutura Sérgio Folia Hernandes Mix Distributora Gelaguela Tamo junto com o parceiro flash Não vou não Já dispensei a gata que eu tava Eu vim aqui, foi pra beber e passar raiva Tô solteiro na noite Cê tá batendo muito mais que o grave Enquanto o paredão toca Cê gasta seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o paredão toca Cê gasta seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o paredão toca Cê gasta seu batom de cereja Eu bebo cerveja Enquanto o paredão toca Cê gasta seu batom de cereja Eu bebo cerveja Enquanto o paredão toca Eu bebo cerveja Loja de veste A loja que me veste Tamo junto meu parceiro Diego A gente tava um caso sério Ela foi, ligou pra mim Dizendo que quer terminar E que chegou ao fim Não adianta mais ligar Que eu já estou com o outro Aquilo que a gente teve Foi só caso pouco Eu sem acreditar Comecei a chorar Achando que tinha encontrado Alguém que pudesse amar Sabe o que cê faz Que é esse seu amor bandido Só é fazer com ele O que você fez comigo Usa, pisa, depois mande embora Sabe o que cê faz com esse seu amor bandido Só é fazer com ele Só é fazer com ele o que você fez comigo Usa, pisa, depois mande embora Sabendo que um dia você vai levar de volta Bar do Boris Bardo Boris, canto da ração Bora meu parceiro Leiton Pizzaria, pizzeria Delisa Vamos juntos Eu sem acreditar Comecei a chorar Achei que tinha encontrado alguém que pudesse amar Sabe o que cê faz com esse seu amor bandido Só é fazer com ele o que você fez comigo Luz a brisa, depois mande embora Sabe o que cê faz com esse seu amor bandido Só é fazer com ele o que você fez comigo Luz a brisa, depois mande embora Sabe o que cê faz com esse seu amor bandido Só é fazer com ele o que você fez comigo Luz a brisa, depois mande embora Sabe o que cê faz com esse seu amor bandido Só é fazer com ele o que você fez comigo Luz a brisa, depois mande embora Sabendo que um dia você vai levar de volta Sabendo que um dia você vai levar de volta Luz a brisa, depois mande embora Luz a brisa, depois mande embora Eu tava aqui pensando, imaginando o teu cheiro Beijando a sua boca, pra te deixar louca Sonhei com teu sorriso, querendo o seu olhar Querendo a sua atenção, pra eu te falar E deixa eu falar pra você E deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê 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 Eu vou jogar com você na minha cama Tirar a sua roupa, chamar de meu benzinho Te deixar louca, puxar o seu cabelo E te fazer enlouquecer Eu vou jogar com você na minha cama Tirar a sua roupa, chamar de meu benzinho Te deixar louca, puxar o seu cabelo E te fazer enlouquecer E deixa eu falar pra você E deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Eu tava aqui pensando Imaginando o teu cheiro Beijando a sua boca Pra te deixar louca Sonhei com teu sorriso Querendo o seu olhar Querendo a sua atenção Pra eu te falar E deixa eu falar pra você E deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê E deixa eu falar pra você E deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Eu vou jogar com você na minha cama Tirar a sua roupa, chamar de meu benzinho Te deixar louca, puxar o seu cabelo E te fazer enlouquecer Eu vou jogar com você na minha cama Tirar a sua roupa, chamar de meu benzinho Te deixar louca, puxar o seu cabelo E te fazer enlouquecer E deixa eu falar pra você E deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Todo mundo tá vendo Essa confusão Da sua boca com seu coração Você fala uma coisa O coração quer outra Mas eu só sei que tá com a razão É como se a saudade de mim Fosse a pele do seu corpo É como se eu fosse um erro bom E a cachaça é a desculpa E a cachaça é a desculpa Pra você errar de novo Vou me dizer Tua boca Esqueceu Minha boca Esqueceu Foi boa E quando você bebe E quando você bebe O coração Você fala Tua boca Esqueceu Minha boca Esqueceu Esqueceu Foi boa E quando você bebe Quando você bebe É claro que pra mim doeu No lugar do eu te amo Eu ouvi da tua boca Me dizendo adeus E sem contar no medo que deu De não arrumar ninguém De ficar refém O que não é mais meu Achei que a dor é de amor Que não ia superar sereis Achei que meu mundo acabou Mas eu só achei Esquecer você Não deu trabalho nenhum Foi um beijo na boca Um amasso Verdade Acabou Foi papo Foi papo E o jogo Virou Papo Coração Superou Papo Não tá mais aqui Quem sofria De amor Guigo nas teclas Meu professor Pedro Dias Hernandes Mix Meu empresário Leão Mastro Tura Arrocha Bebê E sem contar no medo que deu De não arrumar ninguém De ficar refém Do que não é mais meu Achei que aborrei de amor Que não ia superar sereis Achei que meu mundo acabou Achei que meu mundo acabou Mas eu só achei Esquecer você Não deu trabalho nenhum Foi um beijo na boca Um amasso vendado E acabou Foi papo Foi papo Foi papo Foi papo E o jogo Virou Papo Coração Superou Papo Não tá mais aqui Quem sofria de amor Esquecer você Não deu trabalho nenhum Foi papo Foi papo Foi papo Foi papo Foi papo E o jogo virou Papo Coração Superou Papo Não tá mais aqui Quem sofria de amor Ninguém sofria de amor Sinceramente eu cansei Desculpa mas eu cansei Tá difícil assim Ou você melhora Ou eu procuro algo melhor Pra mim Não deixe pra me amar depois Depois que acaba nós dois Aproveita Enquanto ainda existe amor Vem cá me abraça Me beija Me ama Me joga na tua cama Deixa a vaidade Diz que tá com saudade Me ama Me ama de verdade Vem cá me abraça Me beija Me ama Me joga na tua cama Deixa a vaidade Diz que tá com saudade Me ama de verdade Me ama de verdade Me ama de verdade Não deixe pra me amar Não deixe pra me amar depois Depois que acaba nós dois Aproveita Aproveita Me ama de verdade Me ama de verdade Me ama de verdade Vem cá me abraça Me beija Me ama Me joga na tua cama Não deixe pra me amar Deixa a vaidade Diz que tá com saudade Me ama de verdade Me ama de verdade Me ama de verdade Me ama de verdade Tô impressionado com essa mina Diz que tá com saudade A química bateu A gente ficou Eu moro na favela É lá na zona sul Minha ex-favelada Se apaixonou A pensar com a metade Que faltou em mim Sei que eu vou levar em quadro E quando for lá Deixar acontecer naturalmente Oh, mulher Me deixa na ponta do pé Ah, normal Se eu te beija não fico mal Sempre sonhei Que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho Agora vai se realizar Oh, mulher Me deixa na ponta do pé Ah, normal Se eu te beija não fico mal Sempre sonhei Que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho Agora vai se realizar Academia, brother Atila, engenheiro Truco, chapéu de couro Bora, meu parceiro Adilton Lima Renan's Mix Um mixador das relaxes Tô impressionado com essa mina Sua boca está me sinuando Contempla a projeção divina Me alucida, me amando Me faz sentir calafrio Como as estações Transcede a brisa do vento E suas vibrações Foram poucos minutos pra conhecer A química bateu A gente ficou Eu moro na favela Ela azul na sul É aí que o favelado se apaixonou Ao pensar fundamental Que faltou em mim Sei que vou levar em quadro Quando for rolar Deixar acontecer naturalmente Oh, mulher Me deixa na ponta do pé Ah, normal Se eu te beija não fico mal Sempre sonhei Que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho Agora vai se realizar Oh, mulher Que me deixa na ponta do pé Ah, normal Se eu te beija não fico mal Sempre sonhei Que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho Agora vai se realizar Quatro palavrões daqui pra lá Cinco palavrões de lá pra cá Falei que se eu for não vou voltar Ela falou se for fico lá Peguei o carro Liguei o som Parei no primeiro boteco De porta de rua Pra esquecer os problemas Hoje eu tomo um Pra esquentar a tristeza Um copo de cerveja Em cima da mesa e o som do paredão A cada dose que eu bebo Lembro do seu beijo Olha eu passando vergonha Aqui no seu portão Pra espantar a tristeza, um copo de cerveja Em cima da mesa e o som do paredão A cada dose que eu bebo, lembro do seu beijo Olha eu passando vergonha aqui no seu portão Abre o portão aí amor, abre o que o seu nego voltou Abre o portão aí amor, abre o que o seu nego voltou Quatro palavrões daqui pra lá, cinco palavrões de lá pra cá Falei que se eu for não vou voltar, ela falou se for fico lá Peguei o carro, liguei o som, parei no primeiro boteco de porta de rua Pra esquecer os problemas, hoje eu tomo um ar Pra espantar a tristeza, um copo de cerveja Em cima da mesa e o som do paredão A cada dose que eu bebo, lembro do seu beijo Olha eu passando vergonha aqui no seu portão Pra espantar a tristeza, um copo de cerveja Em cima da mesa e o som do paredão A cada dose que eu bebo, lembro do seu beijo Olha eu passando vergonha aqui no seu portão Abre o portão aí amor, abre o que o seu nego voltou Abre o portão aí amor, abre o que o seu nego voltou Abre o portão aí amor, abre o que o seu nego voltou A rocha, bebeu! Tá me fazendo bem, lascado Tá pisando com classe no meu passado E se me perguntarem quem pisava em mim Não sei, nunca vi Quando a gente supera, quer mostrar pro mundo Que tá tudo bem Que já esqueceu tudo Mas vamos segurando as emoções Deixa o povo chover interrogações Só não divulga e deixa o nosso pego em off E deixa ela achar que pode Que o ex dela ainda sofre Só não divulga e deixa o nosso pego em off E deixa ela achar que pode Que o ex dela ainda sofre Tá me fazendo bem, lascado Tá pisando com classe no meu passado E se me perguntando com classe no meu passado E se me perguntarem quem pisava em mim Não sei, nunca vi Quando a gente supera e deixa o nosso pego em mim Não sei, nunca vi Só não divulga e deixa o nosso pego em mim Não sei, nunca vi Só não divulga e deixa o nosso pego em off E deixa ela achar que pode Que o ex dela ainda sofre Só não divulga e deixa o nosso pego em mim Não sei, nunca vi Só não divulga e deixa o nosso pego em off E deixa ela achar que pode O homem que não tem um carro velho Uma mulher complicada Um boleto atrasado Não é um homem, é um menino Mancou a louca Depois que a gente teve e saiu pra rua Fazendo rodízios de boca Sem pensar nas consequências Agora quer botar a mão na consciência A gente tenta voltar Mas deixa eu te falar Adoto quando briga Tira o tempo pra pensar O infantil faz tudo, tudo pra aparecer Igual você Eu tenho um recadinho aqui que vai doer E vai, e vai chorar Ninguém mandou bancar a vingadora E vai, e vai chorar O dia até termina tudo de boa E vai, e vai chorar Ninguém mandou bancar a vingadora E vai, e vai chorar O dia até termina tudo de boa Você agiu foi na maldade Quem pisa no amor Tropeça e cai na saudade Tô louca Depois que a gente terminou Saiu pra rua Fazendo rodízios de boca Sem pensar nas consequências Agora quer botar a mão na consciência A gente tenta voltar Mas deixa eu te falar Adoto quando briga Tira o tempo pra pensar O infantil faz tudo, tudo pra aparecer Igual você Eu tenho um recadinho aqui que vai doer E vai, e vai chorar Ninguém mandou bancar a vingadora E vai, e vai chorar O dia até termina tudo de boa E vai, e vai chorar Ninguém mandou bancar a vingadora E vai, e vai chorar E vai, e vai chorar O dia até termina tudo de boa Você agiu foi na maldade Quem pisa no amor Tropeça e cai na saudade Tropeça e cai na saudade Tropeça e sai No paredão, a rocha, bebê Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim Não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudades tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu Se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim Não quero atrapalhar Não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudade Saudades tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu Se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo E vai achando que é fácil Conviver com a dor Esquecer um grande amor E vai achando de boa Trocar o meu beijo Pelo de outra pessoa Quando a saudade bater Cê vai chorar, vai beber Vai ligar Querendo voltar Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mas em quatro paredes No quarto escuro Cê vai ouvir um Eu Te Amo por Segundo Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mas em quatro paredes No quarto escuro Cê vai ouvir um Eu Te Amo por Segundo E vai achando que é fácil Conviver com a dor Esquecer um grande amor E vai achando de boa Trocar o meu beijo Pelo de outra pessoa Quando a saudade bater Cê vai chorar, vai beber Cê vai ligar Querendo voltar Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mas em quatro paredes No quarto escuro Cê vai ouvir um Eu Te Amo por Segundo Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mas em quatro paredes No quarto escuro Cê vai ouvir um Eu Te Amo por Segundo Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mas em quatro paredes No quarto escuro Cê vai ouvir um Eu Te Amo por Segundo Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mas em quatro paredes no quarto escuro Cê vai ouvir um eu te amo por segundo Por segundo Arrocha, bebê Cê vai ouvir um eu te amo Eu te amo